Dá like! Pesona. Isso aí, mano. Hey, bro, faz sol, velho. Perdi mais uma. O que aconteceu? Toda partida que eu jogo, a gente sai na frente, daí do nada, né, mano? Os caras pegam e ficam, mano, do Monsters, né, mano? Foda, truta. E aí, gordão? E aí, jogar mozinha? Aí, uma só, mano. Já tava indo dormir. Porra, então vai dormir, vai, mano. Não quero perder, velho. Vai tomar no cu, vou te carregar. Vai porra nenhuma, mano. Vai mid, vai mid. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar bot lane. Eu vou de suporte. Mano, tem quatro partidas no LoL que a partida tá ganha e a gente perde, mano. Uma briga de dragão, de baron. Como é que tô triste, né, tio? É um aprendizado. Tudo na vida é um aprendizado, velho. Tá com 13 PDL. Tô com 13 já? É que assim, você sabe que se entrar pra jogar flex sozinho é troll, né, mano? É ou não é? Mas eu sempre confio que vai dar certo, tá ligado, mano? Tu sabe por que eu escolhi o Brown, né, mano? Porque Brown é um counter do Jim. Então eu peguei Brown pra ninguém te counterar. Ah, cê tá brincando, mano, que cê vai de Kindred, velho. Esse boneco não faz nada, mano. Mano, eu tenho raiva de Zed. Eu tenho raiva de Caim. Tenho raiva de Fizz. Counterado de todo jeito. O cara foi last pick. Ele viu que eu peguei um Zeraf e pegou um Zed. Acabou, velho. Cê consegue ganhar de um Zed, de Zeraf? Ele não era bom, né, mano? Mas também não sou o melhor mecanicamente, né, meu truta? Cê viu quem que vai no Lollapalooza, ô Felipe? Eu vi o Arctic, velho, meu Deus. É... Rafa Moreira. Coloca Rafa Moreira e vê os clipes desse maluco que vai ser, mano, uma aquisição cultural pra sua vida enorme, velho. Post Malone, parou, parou. Eu acho que é fake o Post Malone, velho. Pô, foda que esses rappers aí, mano, tudo acha que é bonito ficar tatuando a cara, eu não entendo, tá ligado, velho? É o estilo dos caras, né? Pra você ser Liu, tem que ter um arame na testa, uma cerca de arame na testa. Eu não sabia. Louca esse skin aí, hein, velho? Super Galactic. Nunca nem tinha visto. Os maluco meio skin aqui no baú. Ah, bugou, velho! Porra, velho, nada a ver, mano. Sai! Bata ele aí, caralho! Vai resetar! Mentira que resetou. Ah, gordão. Por que que eu fiz, caralho? Eu não fiz nada, mano. Ué, vou ficar trancando pra vocês. Não se inscreva agora, mano. Calma, eu vou tentar pegar, vou tentar a mordida do inverno. Calma! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Foi! Vai, mulher! Ahhhh! Eu tenho que chamar a Luke, mano! Mano, não deu para... Que que você tá fazendo, mano? Heelah! 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 Calma, Luke! Morreu. Nossa, deu muito ruim, truta. Oh, agrede esse cara aqui. Errou! Ah, mano, o cara foi pro lado errado. Vou dar um tabef na Luke só, de puta. Psh! Nossa senhora... Vai, 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 tá bom. Você morreu? Você morreu? Você morreu. Entra na folga, entra na folga. Mata ele, meu irmão. Mata ele, mata ele. Choteão nele, moleque. Caralho, altaba é filho de puta. Altaba é filho de puta, viado. Ai, eu dei... Ai, eu dei... Fica... Porra, velho. Toma cadeirada, moleque. Vem, vem, pula de mim, pula de mim, pula de mim. Ai, meu Deus. Vamo, 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 vamo. Vamo. Vamo, 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 vamo. É seu, é seu, vou deixar pra você. Boa. Olha o tapo da puta. Ai, me fudim. Pera, vou dar um fico atrás de mim, você. Nossa, velho, que merda. Lux é escloto, velho. Ela tá indo do que, mano? Eu sou palhaço, caralho. Pegou, morreu, 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 morreu. Meu Deus, meu Deus. O feitão! Com a cara da puta! Puta, eu tava escapando da ult do GP, agora que eu vi aqui do nosso time. Caralho, viado. Perdão, pula ali, pula ali, pula ali, pula ali. Peguei, peguei. Jogamos muito, meu amigo de barretos. Ô mulher do cabelo comprido, maior que seus cabelos é o chifre do seu marido. Tem que esperar, eu vou colocar o... Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Não, não, não. É só você tancar aí, né, mano? Ó. Acerta o quezinho, né? Acerta, acerta. Acerta aí, acerta aí, velho. Agora é só. Tancando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bidin'e-deven! Calma, tá de boa, tá de boa, meu truta. Nossa, mano, eu tô com muita mecânica de Braulius, mano. Caralho! Que é outra? Mano, eu tô machucando, maluco. Você tá apanhando. Lei Maria da Penha pra mim, não. Aqui, meu agredinho primeiro. Eu vou dar em cima aqui, ó. Não, só mexer o louco aqui, só que eu não tenho nada, entendeu? Que isso? Esse magoar alto. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vou pra cima ali já. Peguei. Ah, os caras gastou. Quem fez isso? Não fui eu, não. Nossa, eu joguei muito. Meu Deus. Mano, eu sou o Olé, velho. Da Team Liquid. Meu Deus. Nunca mais, eu joguei muito, velho. Pode falar, né? Agora vocês têm que, mano, vocês têm que tirar o chapéu pra mim, viado. Leve Nib, leve Nib. Nem que morra, nem que morra, leve Nib. Eita porra. Não dá, não dá, não dá. Calma aí. Tô sem banda, tô sem banda. Tô sem banda, guys. Cadê o por si? Olha aí, que mecânica, tio. Nossa. Puta aí, gordão. Sério. Nossa, deu ruim. Nossa, meu truto. Eu tô tankando pra você aí, ó. Eu jogo muito, velho, esse jogo. O League of Legends foi feito pra mim, velho. Papo sério. Olha lá, cadeirada. Meu Deus, não erro nada. Um jogador totalmente compenetrado, com habilidade, dedicação, a prestar uma solidariedade pro seu Death Carry. Ah, eu achei a oito do batinho. Ah, não vai ter como fazer muita coisa não, truta. Ah, eu joguei o que sei, truta. Mais uma vez, mostrando a habilidade, isso que é uma violência de Mano Braus. Pegou a cadeira, pegou a cadeira. Sai daqui. Me brinca. Me brinca, então. Menino novo. Quer outra, eu vou dar outra. Pegou. Brossi. Nossa, ele é ulti. Mata o Lee aqui, ó. Cadê o Lee? Então toma aqui, ação Cosme e o Damião. Menino novo, joga o Ops. Loom. Ah, eu tomo um bom combo, né, tio? Loom. Joguei muito, velho. Fudeu. Nossa, tomei no cu. Tomei nada, rapaz. Baru, 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 baru Baru, 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 baru Baru, 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 baru Cadê o GP, porra? Cadê o GP, tu? Não tenho vida o suficiente Preciso comer a moranga Ah, agora o GP, tu, mano Foi sujeito homem Boa, guys Mano, só com itens ativáveis, velho Fudeu, tenho que ser muito coreano agora pra jogar Como é que funciona esse capacetinho aqui, mano Do Zordon, do Power Ranger? Não tô lembrado, não Dá pra ficar spamando, né, velho Que é de 3 em 3 segundos, eu acho Não, não, não Só dá uma vez e tchau Não Quer ver, ó Vou dar aqui por aí, esse cara, ó Ah, puta Volta rápido, não, mano 1 minuto e 30, porra Eita, porra Que isso, mano? O que é isso, cara? Ó, uma fitada Nossa, mano, que bichele Ufa, mano Agora eu tô sentindo o cheirinho Cheirinho de vitória Tá como é gostoso, mano Ah, velho Obrigado Palavaro, deuses Da vitória do League of Legends Felicidade Vai lá dormir, vai, mano Aqui, ó Manteve a calma pra vocês Muito obrigado Não, não Coloca ótimas jogadas, mano Na moral, velho Vocês tem que, mano Concordar Que tava afiado aí O Mano Braulius, velho E aí O Mano Braulius, velho E aí E aí O Mano Braulius O Mano Braulius